. 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 Eeeh, Fé. Aí, Rona, o cachorro aí, ó. Olha o seu cachorro aí, ó. Eeeh, meu filho. Olha aí, meu filho. O primeiro. Fala aí, meu filho. O primeiro. Fala pra galera aí. O primeiro. Eeeh. Deixa eu amar a atura aí, nego, que é bom.